Senhor presidente, eu vim para falar um pouco da educação no Estado de Minas Gerais hoje. Alguns pontos são novidades no governo Pimentel na educação, embora ainda muito no início, nós temos aí um mês de governo e não poderia em um mês se mudar o sistema educacional no Estado, mas temos sinais positivos. Primeiro, uma secretária que negocia, que dialoga, parece pouco, mas Lamar que acompanhou e sabe que é muito. Uma secretária que senta com as entidades, que dialoga com o sindicato, que conversa, isso é uma novidade em Minas Gerais, a secretária Macaé chegou nesse sentido em grande estilo, com reuniões todas as quinta-feiras com o sindicato, em especial o Sindhute, mas também com a Deong e outras entidades, também o governo abrirá o diálogo, é o primeiro ponto de diferença com o governo anterior, é a abertura do diálogo com a categoria. Segundo, a instituição de uma comissão que está estudando o piso salarial e a carreira, ou seja, o governo reconhece, deputado Cristiano, que não há piso pago em Minas. Ao invés de ficar repetindo a mentira de que as professoras ganham piso, o governo diz, não, o Estado realmente não paga o piso. Vamos buscar um diálogo com o sindicato para ver como, quando e de que forma chegaramos ao piso salarial, mas já há o reconhecimento de que o salário é baixo e que o piso salarial não é verdade, coisa que nós cansamos de dizer e que greves foram feitas, uma delas de 112 dias para reclamar um piso salarial na carreira. Terceiro, deputado Lamar, que será, se der tudo certo, o presidente da comissão, nós terminamos com reinventando o ensino médio, que na verdade era um sexto horário mal feito apenas para fazer uma falsa propaganda de que existiria ensino profissionalizante, que de fato nunca existiu. o arrebentando o ensino médio caiu e agora nós vamos poder construir sim o Pronatec, a escola de tempo integral, que são estes sim instrumentos fundamentais para uma educação plena. Uma quarta mudança, o quadro de escola. Os professores de lei 100 não são vítimas agora de demagogia. Algumas continuam, inclusive na Assembleia Legislativa, promessas de que vão efetivá-los sem concurso público. Continua aqui a PEC, que eu chamo de PEC da demagogia. Agora ela vai ganhar outro número, mas de novo será uma demagogia, pois todo deputado, todo cidadão, toda cidadã sabe que você não pode efetivar sem concurso público. Não é isso, doutor Ticeu? Não pode, infelizmente. Todos sabem, mas aqui ainda tem uma PEC da demagogia fingindo que vai efetivar as professoras, mas não resolve o problema delas. Nosso governo está tratando as professoras da lei 100 diferente, dizendo, a verdade para elas. Vocês não podem ser efetivadas, o Supremo não permite, mas não serão julgadas no meio da rua, enquanto a demagogia impera. Terá com vocês, e através do SINDIUT, um diálogo, estabelecendo com vocês aquilo que é fundamental. A garantia do tempo de serviço, porque isso elas não perdem, seja no Estado ou seja no INSS, mas é uma garantia que o governo vai dar a essas professoras, é que elas não sejam julgadas na rua, mas que possam também transitar da lei 100, por isso o prazo ficou até abril, mas que elas possam transitar para designação e, ao mesmo tempo, respeitando o concurso público para que elas próprias possam vir a ser um dia professoras de fato efetivas. veja, portanto, que a diferença é grande. Não se faz demagogia, mas procura-se resolver o problema, porque é muito fácil fazer demagogia. Dizer, eu vou efetivar todas sem concurso público, sabendo que isso é impossível, e não resolve o problema real, que é a aflição que essas professoras estão na escola, e em especial auxiliares de escola, que, no meu entender, não tendo concurso público, devem ter a chance de serem também designadas no futuro próximo. Então, é também uma diferença importante. Mas tem uma outra diferença, que é simbólica. Lamarck, já não são proibidas as professoras de comer na escola e se alimentar da merenda escolar dos alunos. Caixa, eu reclamei isso aqui diversas vezes. Uma professora, ela vai para a escola, vamos dizer, à noite, ela dá duas aulas, depois ela tem 15 minutos, ela não consegue sair da escola para ir se alimentar. Ela trabalhou de dia, como é que ela vai levar uma marmita à noite para esquentar? Então, ela alimenta da alimentação dos alunos, porque ela não tem válida alimentação e nem teria tempo de sair da escola. Estavam proibidas de se alimentar na escola. Ficam com fome e depois mais três aulas, quem aguenta? Eu já dei aula em escola de periferia, eu sei o que é isso. Agora, não. O Estado terá que colocar recurso para provisionar o alimento das professoras. Me parece óbvio que durante quatro anos eu gritei aqui pedindo que não se fizesse essa maldade. Já não é feita essa maldade com as professoras. E eu venho aqui para passar uma parte para o Lamarque, para dizer e agora fazer um pedido ao nosso governador Pimentel, ao secretário de governo Odair e à professora Macaé, nosso secretário de educação. Já passou da hora de fazer as mudanças nas superintendências regionais de ensino. As atuais superintendentes são ainda do governo passado e elas maltrataram muito essas professoras e elas ficaram lá durante o período eleitoral reprimindo, obrigando professoras até direcionar seus votos. E agora muitas delas, eu recebo reclamações, estão direcionando recursos a mais para tal ou qual escola, não de forma republicana, mas para compensar aquelas que delas foram parceiras no passado. Mais do que isso, estão também de forma, eu diria, não correta, pelo menos, fazendo com que as orientações da secretaria de educação não cheguem até as escolas. E levando uma série de problemas para diretores e professores. A demora está grande. Nós não podemos esperar mais depois do carnaval passar. Então fica aqui também a minha solicitação para a agilização das trocas, Lamarque, na superintendência. Que o secretário Daí Cunha, a secretária Macaé e o próprio governador Pimentel agilizem o processo para que as novas superintendentes entrem também com o gás da mudança, porque a escola não espera, as aulas não esperam e as mudanças precisam continuar. Com a parte do deputado Lamarque, muito obrigado.